Quido, quido, quido pra cacalaca Quido, quido, quido pra cacalaca Conente da fumarriba, vai escando quatro dede Nacta busca água, queda chupa dede Quido, 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 quido pra cacalaca Comente da cacalaca, morde do huevo, morde do huevo Puxi, nacta fuma, busca comida, xuxi Puxi, nacta, mishi, outro Puxi, subishi, puxi, subishi Quido, quido, quido pra cacalaca Zangora tá picá wpíturu Piscát a bebê alcool Tamong precisább flowing Sig zeng vota débê Sig zeng vota débê Quido, quido, quido pra cacalaca Quido, quido, quido pra cacalaca Quido, quido, quido pra cacalaca Tidão, 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 Pakakalaka Tidão, Tidão, Pakakalaka Pakakalaka Tidão, Pakakalaka, sua É tabiga, sua Atabiga Lengua cabra, anotilada Lengua sonho Panenconho Tidão, Tidão, Pakakalaka Tidão, Tidão,看u Tidão, Tidão Tchau!